Orelha do canal Essa galera conhece Quero ouvir a galera cantar Assim ó É pra Aquela tem que valer Tem que ser Milagre O seu dia hoje tá comendo Carregado de espetáculo É no ano cheio É um lance de pensar Que eu não sei se tem a noite de ver Vou lançar no chão E vou lançar A gente liga o primeiro ano Liga Ele existe Viva, 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 viva Viva, 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 Viva. Eu não sei nelregar o que vou fazer Se não é novo imagine Vem Eu quero sei nelregar o que vou fazer Salve, meu gentil! Vamos lá pra chamar, não é? Música para nós, pois, esse negócio não serve o Brasil. É aqui, amor, por favor. É só chato, eu sei. Música para nós, pois, esse negócio não serve o Brasil. Música para nós, pois, esse negócio não serve o Brasil. Música para nós, pois, esse negócio não serve o Brasil. Música para nós, pois, esse negócio não serve o Brasil. Música para nós, pois, esse negócio não serve o Brasil. Música para nós, pois, esse negócio não serve o Brasil. E deixo o corpo parar o que é que eu vou Eu quero ser lembrado com você Sua peça não tem mais de ninguém Eu quero ser lembrado com você E quando fala assim Liga, 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 liga Eu quero ser lembrado com você Sua peça não tem mais de ninguém Eu quero ser lembrado com você Sua peça não tem mais de ninguém Eu quero ser lembrado com você 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 Eu quero ser lembrado com você